Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho feito com essas duas cores. Fiz ele com quatro carreiras, nem muito grande e nem muito pequeno. Pode ser feito também só com uma cor, mas eu acho que destaca mais fazendo com duas cores. E o caseado para fazer este barradinho, tem que ser contados com múltiplos de cinco mais três. Aqui no início conta três espaços, aí vem contando de cinco em cinco, até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar linha vermelha mesclada e linha verde com o tex 295 e a agulha 1.75. Um paninho de amostra que eu fiz o caseado com três correntinhas de espaço. E eu vou deixar a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário para quem não souber fazer. Fiz três espaços no início e dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos. E eu vou virar no avesso do pano para começar a primeira carreira. Mesmo fazendo só com uma cor, começa no avesso do pano. Prendi a minha linha aqui em cima do ponto baixo, amarrei e escondi o restante da ponta aqui por dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço, puxo a laçada e subo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço no ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo espaço no ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço no ponto, um ponto baixo. Fiquei com três alcinhas aqui no início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo dois espaços e no ponto, um ponto baixo. Então, fiquei com essa alça maior. Agora, eu vou fazer as três alcinhas menores nesses três espaços. Então, pessoal, eu fiz as três menores nos três espaços. Fiz a maior aqui nos dois espaços. E terminei com as três menores, ficando assim a primeira carreira. Viro... Na frente do pano e vou subir até o meio da alcinha. Fazendo ponto baixíssimo nas correntinhas. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na segunda alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo e fico com duas alcinhas. Agora, desse ponto baixo, eu já venho na alça maior. Vou fazer cinco pontos altos. Um, dois... Dois... Três... Quatro... E cinco. Duas correntinhas e mais cinco pontos altos. Formando esse leque. Venho na primeira alcinha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, na segunda, um ponto baixo. Quatro correntinhas, na terceira, um ponto baixo. E fico com duas alcinhas. Agora, eu vou repetir os cinco pontos altos aqui na alça maior. As duas correntinhas e mais cinco pontos altos. Então, pessoal, repeti aqui o leque. E aqui, eu fiz o ponto baixo na primeira alcinha e terminei com as duas alcinhas. Como comecei e como ficou no meio. Quatro correntinhas, um ponto baixo na segunda, quatro correntinhas e um na terceira. Agora, faço uma correntinha e vou cortar a linha. Para arrematar a carreira, que eu vou começar com outra cor. Já venho na primeira alcinha e vou amarrar a linha verde. Amarrei com apenas um nozinho e deixei uma ponta não muito grande para esconder depois. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda alcinha, um ponto baixo. Fico com uma alcinha na terceira carreira. Desse ponto baixo, eu vou subir fazendo ponto alto em cada ponto do leque. Que são os cinco pontos. Já fiz os cinco e dentro do espaço, eu faço mais dois. Duas correntinhas e mais dois dentro do espaço do leque. E desse lado, eu vou fazer cinco pontos altos. Aí, eu fico com sete de cada lado. Então, já completei os pontos altos, venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo e fico com uma alcinha. E vou repetir aqui no leque os pontos altos. Cinco em cada ponto. Ponto em cada ponto, completando cinco e fazendo dois no espaço. Duas correntinhas, mais dois e cinco desse lado. Então, pessoal, fiz aqui os pontos. Fiquei com sete de cada lado. E um ponto baixo na primeira alcinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo na segunda e fico com uma alcinha. Nessa terceira carreira. Faço uma correntinha, vou cortar a linha. Que eu vou voltar com a cor vermelha. Então, volto aqui no início, nessa alcinha. Então, eu amarrei aqui a linha vermelha. Coloco a correntinha na alcinha. E faço um ponto baixo. Desse ponto baixo, eu venho no primeiro ponto. E faço um ponto alto. Subo uma, duas, três. Quatro correntinhas. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Formando um picô. E agora, eu vou pular um ponto e vou fazer um ponto alto com picô. Pulo um ponto e vou fazer um ponto alto com picô. Pulo o penúltimo, não o último ponto alto com picô. Aqui dentro do espacinho do leque, eu vou fazer três pontos altos com picô. Mas, se a gente ver que vai ficar embabadado, aí pode fazer apenas dois pontos com picôs aqui dentro. Eu vi que o meu não, não ia ficar, eu peguei e fiz três. Fiz três aqui nessa amostra e vou fazer três aqui. Aí, se eu vesse que ia ficar embabadado, aí eu ia fazer só dois. Então, eu já fiz aqui o meu terceiro ponto com picô. Dentro do espaço do leque e faço uma laçada e já venho no primeiro ponto. Faço um ponto alto com picô. E vou descer pulando um ponto e fazendo ponto com picô. Pulo o penúltimo e no último eu faço só um ponto alto sem picô. E já venho aqui na alcinha e faço um ponto baixo. Então, olha como ficou o primeiro motivo. Desse ponto baixo eu vou repetir aqui no segundo tudo o que eu fiz no primeiro. Já venho direto no primeiro ponto. Do ponto baixo da alcinha. Então, já fiz um ponto alto e vou fazer o picô. Já estou chegando aqui no final, vou pular o penúltimo ponto e no último apenas um ponto alto. E faço um ponto baixo na alcinha. Nessa última alcinha eu faço uma correntinha e corto a linha. E ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Tchau.